Em Santa Maria, um café colonial para brindar a ampliação do Centro de Referência de Economia Solidária, Dom Ivo Loxaiter. O centro reúne pequenos agricultores da região que todo sábado promovem um feirão com produtos da colônia. É o espaço onde produtores, consumidores, organizações, movimentos a cada sábado se reúnem num grande espaço de diálogo, de comercialização e de consumo consciente. Pequeno núcleo do desenho de uma nova sociedade, onde a economia, a produção é cimentada com afeto, com a solidariedade, com a ajuda mútua. E é assim que nós queremos na sociedade do futuro. Na Universidade Federal de Santa Maria, foram entregues quatro viaturas para Suzé. Já o Comando Rodoviário da região recebeu três viaturas e 36 motocicletas. Também foram entregues as chaves de caminhões basculantes e motoniveladoras a 161 municípios. Os equipamentos fazem parte do PAC-2. Nós temos conseguido, a par de outros estados, nós temos conseguido cumprir uma responsabilidade fundamental do trabalho agropecuário, que é a produção de alimentos com capacidade de abastecer e bem na sociedade brasileira.